Salve salve galera, Valeski falando, trazendo ainda mais um jogo da Taticon 2023. Hoje eu trago o SC Counter Force, e antes da gente entrar no jogo propriamente, lembra de curtir, se inscrever aqui no canal, dá aquela forcinha básica pra nós. Comenta o que vocês acharem do vídeo, o que vocês acharem do jogo, se eu cometei algum erro ou não vi alguma coisa na tela que vocês viram, pode comentar aí e me xingar. Então, esse jogo ele mistura elementos de Alien com elementos de XCOM. Então a primeira coisa que vocês vão perceber quando começar o jogo é que a tela tem muitos comandos. Tem uma tela com muita coisa, e como tem muita coisa nas bordas, demora um pouco pra se acostumar com esse jogo. Esse daqui é um daqueles que é bom começar pelo tutorial pra explicar as coisas. Tá, então a gente vai jogar aqui o tutorial. Percebam que ele tem três comandos pra avançar os diálogos. Espaço, Enter e botão esquerdo no mouse. Por que que eu recomendo fazer o tutorial? Pelo mesmo motivo que eu recomendo vocês fazerem o tutorial de XCOM. Porque esse jogo tem muita coisa. Tá, beleza. Então, ele trabalha com a lógica de pontos de ação, e os personagens eles tem muitos pontos de ação. Com muitas ações que podem ser feitas. E aqui é só mover pra cá. Eles podem ir na diagonal ou na horizontal. Tá. E aqui, vamos lá. Ó, ele abre a porta automaticamente. Beleza. Agora tem que selecionar a Mercy. Vou ver aqui. Beleza. O tutorial vai explicar direitinho os comandos. E a gente ainda tá na parte básica de movimentação. We need to have fixed repair kit. Tá, peraí. Seleciona com... Isso. Botão esquerdo e botão esquerdo. Beleza. Tá. Que que acontece? Vocês estão vendo que ele tá dizendo pra eu encerrar o turno. Mas tem um monte de pontos de ação pra gastar. Mais pra frente vai ficar mais claro. Quando for jogar... Uma partida. Mostrar pra vocês, vocês vão ver aqui. Nesse jogo, isso daí não é algo tão ruim necessariamente. Tá. Alguns jogadores podem se irritar com o que a gente pode chamar de... Micro gerenciamento excessivo. Tá. Que esse título tem esse micro... Ó, aqui ele não pode avançar porque travou na outra personagem. Ah. Também. Eita. Hum. Acho que eu tinha que mover isso. Pra posições específicas. Vamos ver. Foi. Fix Quick Hacker. Beleza. Sucesso. Abre sozinha. Tranquilo. Abrir a caixa. Pegar item. Tá. Então. O que tem que ver? Left clicking. Right clicking. Não, peraí. É... O que que é? Ah, aqui. Tá. Ainda tô meio perdido nos controles. E dá pra usar shift. Peraí. É... Stand next to fixe. E agora tem que dar uma. E a munição. Ah. Sem ponto de ação. Então tem que passar o turno. Beleza. Cês viram que dá pra gastar bastante ponto de ação. Clica com o botão direito. Tá. E aí clica na munição com o botão direito. Então, ó. Dá pra usar a mesma arma. De formas diferentes. Tá. Isso daqui é bem interessante. E agora tem que selecionar o pixie e fazer a mesma coisa. Eita. Ah. Então, tem bastante atalhos pra facilitar a vida dos jogadores. Ok. Mercy. Aqui. Fechou a porta. Agora aqui. Um outro instrumento pra abrir. Seleciona com o direito. Abre. Tá. Agora tem que abrir a porta. Com o play. Manual hacking. Não. Tá aberto. Left click on the highlight door. Ah, tem que ter 12 pontos. Tá. Só isso. Então, o que acontece? Esse é o ponto. Beleza. Aqui tem outra mecânica interessante. Selecionando aqui, vocês percebem que tem esse perigo. Então, tem que mover pra cá. E mandar o personagem pular. Que é uma mecânica que eu senti muito falta em jogos como XCOM. Finalizar o turno pra gente entrar na sala. Pra enfrentar o que a gente vai que enfrentar. Com pontos de expressão e pontos de sujeção. Vou ver o objeto. Vou ver o objeto. E agora, clica aqui. Beleza. Se clicar com o direito, ele só move. E, pelo que eu lembro, não gasta pontos de sujeção. E agora, mudar aqui à direita. Pra dois tiros. Espaço pro modo combate. E foi. Ok. Continuando aqui. Avança. Tá. É aqui, né? Onde que é? Agora, o modo de defesa. Aqui. É o modo de observação. E aí, a gente gasta todos os pontos. Restantes pra isso. Então, percebam que eles vão. Causando muito dano. E agora, o que tem que fazer? Aqui. Tem que mover pra cá. Perfeito. E aqui, é só fechar. Certo. Feito. Agora, moveu os dois personagens pra cá. Então, dá pra mover. Opa. Pronto. Aqui, ele não pediu pra pular. Extrair a unidade. Extrair. Tá. O que tem aqui? O jogo tá tranquilo. Começa a ficar um pouco mais interessante no próximo cenário. Tá. O que tem que fazer? Load button. Aqui, ele tá ensinando a customização dos personagens. Aqui, a pontuação pra configurar os personagens. Tá. Load and unload button. O que que tem que fazer? Ah, tá. Tem que primeiro vir. Onde é que tem os meus equipamentos? É... Então, já me perdi aqui nos comandos. Peraí. Acho que aqui... Não, aqui é direito. Pica com direito. E vem. Isso. Esquerda e verde. Perfeito. Agora, compra um rifle de assalto. E compra a munição correspondente. Clica aqui. E recarrega. Agora, especializações. Agora tem que tirar esse daqui? Não, peraí. Ah, agora tem que ir pra Mercy. Mesmo procedimento. Não? Não, ela fica com as... Comprar pra unidade. Vem aqui na munição. Então, tem diversas formas... De comprar munição... Para as unidades. Então, essas... Tabelinhas são relativamente interessantes. E agora tem que ir no Triggers. E as habilidades dele. Aumentar aqui. Aqui tem que... Acho que aumentar o máximo também, né? Isso. Para promover. Beleza. Condições mentais. Primária. Perfeito. Agora, armas de melee. Comprar pra esse personagem. E aí tem que equipar. Equipamento. Armadura extra. Também equipar. Foi. Beleza. Agora tem que ativar links. Habilidades. Armas pesadas. Armas pesadas. Primário. Habilidade secundária. E aí vamos para armas pesadas. Lançador de granada. Comprar um. Comprar munição. Direito. E mandar recarregar. Agora tem que começar a missão. Então aqui é... Não sei se eles vão... O quanto e se vão melhorar essa tela. Talvez melhorem com construções da base. Tá. Beleza. Mercy para abrir a porta. Boa. Já começamos bem. Tá. Agora... Mercy aqui. Primeiro mudar para double barrel. Espaço. E matar. Fixe. Movimentar até aqui. Triggers. Movimentar até aqui. E aí... Abrir da porta. Ok. Ah. Aqui é para ele se abaixar. Tá. Para que ele precisa se abaixar? Para que essa possa atirar por cima dele. Tá. Primeiro aqui tem que travar o fogo amigo. Ou destravar. É travar e destravar. Vermelho desativado. Verde ativado. Tá. Primeiro tem que desabilitar o fogo amigo. Por quê? Porque senão ele não consegue disparar por cima dele. Para ativar... Ativar aqui. Daí ele vai disparar. Não tem esse daqui. Vai lá. E aí vamos ver o resultado. Good shot. Tá. Agora... Tem que selecionar o fixe. Short bursts. Isso. Colocar mais um. Foi. Agora colocar ele em modo de defesa. Triggers. Também tem que colocar em modo de defesa. E... Sim. Agora tem que esperar eles virem. Não dá para colocar os outros dois em modo de defesa. Beleza. E aí. Então. Vocês estão vendo. O inimigo fez toda a movimentação. E esse cara matou só na defesa uns quantos. Ok. Esse daqui é um dos mais difíceis inimigos que tem. Tá. Full burst. Três vezes. Então. Perceba que o full burst. Ah. Tá sem munição. Então tem que fazer. Recarregar a arma. O burst. Ele gasta mais munição. E dá mais dano. E aí. Quando ele termina. Recua. Agora vamos. Para a Mercy. Vai. Para o lado do Triggers. E usa um kit de cura. Aí. Tá. Beleza. Mercy. Movimenta para cá. Double barrel. Atacar duas vezes. E movimenta para cá. Ok. Agora vai mostrar a mecânica do... Cada um dos ataques tem efeitos diferentes. Vocês podem pausar o jogo para ver. Mais detalhes. Mais detalhes. Muito bem. E agora bate nele só com esse golpe. É isso. E agora já é para recuar? Ah. Ó. Tá debilitado. Agora recua ele. E agora vamos na Lynx. Micro Rockets. E agora seleciona para mirar. Ó. Como tá muito perto tem que se afastar. E agora dá para atirar. Beleza. E agora tem que mover a personagem para cá. Ela vai automaticamente desviar do fogo que tá ali. E agora. E agora. E agora encerrar o turno. Perfeito. Então tá. Para atirar aqui. Eu preciso desativar o modo de ataque aliado. Senão ele não deixa atirar. Porque é considerado uma estrutura aliados. Tá. Então. Vamos aqui. Como vocês podem ver. Funcionou. E aqui destruiu do ninho. Terminou então essa missão. Tá. Finalizar o turno no caso. Completa a missão. Não tem aqui nem mais inimigos. Nem mais ninhos. Beleza. Terminada a missão do tutorial. Temos duas opções. É. Operação. O que que são essas operações? É uma série de três missões. Elas são mais desafiantes. Que o normal. Tá. Tem aqui. Como salvar. Ou. É. Que tu escolhe a posição dos autosaves. Essa daqui tu pode jogar em cooperativo. Com outro jogador. Então. São dois esquadrões. Um com controle de cada jogador. Dificuldade geral do jogo. Beleza. É isso aqui. E tem missão única. Por uma questão de tempo. A gente vai jogar aqui. Bom. Missões. Quais são os tipos? Tem os tipos de objetivos. Que como vocês podem ver. Influenciam. O número de turnos. Limites. E o número de inimigos. Estimados. Cada missão. Tem sua própria. Peculiaridade. Tá. Então elas. Tem. Ó. Essa daqui é só de extração. Então é só chegar ao objetivo. Da área. Aqui é de defesa. Essa daqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Direitinho. Tá. Aqui é defesa. Essa daqui é extração. Essa daqui. É de extrair um item. E retornar com ele. Ao ponto de extração. Onde tem que extrair a unidade. Que está carregando o disco. E daí. É basicamente isso. Seek and Destroy. É basicamente matar todo mundo. Que está no cenário. Os tipos de mapa. Tem interior de base. Instalação de superfície. E mineração. Instalação de mineração. Cada uma tem seus turnos. E número estimado de inimigos. Tá. Eu vou. Vou colocar a estação de superfície. Acho que está tranquilo. Pois é. Está na dificuldade fácil. Acabei de ver. Vou colocar para standard. Não sei se eu vou perder. Algum único carinha. Talvez eu perco. E vou deixar no Seek and Destroy. Porque a ideia é mostrar mais a jogabilidade. E eu não acho que eu vou ter tempo para fazer qualquer uma das outras três. Talvez essa daqui eu consiga fazer. Mas. Como eu não sei as tantas mecânicas. Eu recomendo também vocês começarem por essa daqui. E as outras são. Mais. Interessantes. Para desafios. Tem outras personalizações que vão estar disponíveis. No jogo quando lançar. Aumentar a pontuação do esquadrão. Aumentar o número de objetos estáticos. Aumentar o número de objetos que podem ser utilizados. Nebilidade de guerra. Luz do ambiente interior. Objetivos secundários. Que é basicamente. Sem perder outras carinhas. Sem perder alguns personagens. Recuperar alguma outra coisa especial. Reator. Reator. Precisa explodir. Ou falhar no caso. Infestação profunda. Deve aumentar o número de inimigos. Essa daqui deve limitar mais os turnos. Esse tipo de coisa. E aí. Tamanho do mapa. Níveis do mapa. Ou seja. Pode ter mapas com mais de um nível. Primeiro. Segundo. Terceiro andar. E algumas coisas que eu não sei exatamente o que que são. Node saturation. Por exemplo. Eu não sei o que que seria isso. A chance de pilares nas salas grandes. É um obstáculo no meio do caminho. Mas também. Não só para nós. Mas para os inimigos. Tem como ter o número máximo de marins. Então dá para facilitar ou dificultar muito. Uma mesma missão. Tá. Então. Antes de iniciar. A gente tem aqui os loadouts. Que são basicamente. Como a gente tem a possibilidade de configurar os esquadrões. E percebam que cada um deles. Esse daqui tem cinco personagens equipados. Não seis. Então tem armas básicas. Tá. Aqui. Meili. Esse daqui está com um fuzil. Não. Minigun. Aqui um fuzil sniper. Lança granadas. Pistola. Submachine gun. Esse daqui também está com um fuzil de assalto. Fuzil de assalto. É isso mesmo. Só as que tem. Eles também tem alguns outros equipamentos. E itens para serem. Utilizados. Granadas. Tática laser scoop. Ah tá. Isso daqui é só um item. Que ficando no inventário. Aumenta os status. Do personagem para certas armas. Interessante. Mesma coisa. Então esse personagem aqui. Só com a pistolinha. Um monte de munição. Um monte de item. Então é praticamente o médico do time. Esse daqui. Enfim. Esse daqui. Vamos ver o que é esse daqui. Granada criogênica. Granada criogênica. Escudo. Escudo. Carga de energia. Dois sniper. Não me parece uma boa ideia. Eita. O que é isso? Ah. Torre automática. Interessante. Vamos ver aqui os equipamentos. Onde é que está essa torre automática? Ela está em armas? Está em armas. Olha só. Está em armas essa torre automática. Não sei se tem como coletar ela. Eu vou com... Prey. Load. Não é load. Não é load. É... Onde é que é... Sítio Esquadrão? Espera aí. Eita. Aqui. Está aqui. Eu vou com armas básicas. Esse daqui parece bem interessante de brincar, mas... Como eu não estou muito acostumado com as mecânicas do jogo. Eu prefiro começar com algo que eu tenha mais noção de como usar. E futuramente a gente vai brincando com outras coisas. Se vocês são mais corajosos... Podem ir. Mas eu tenho aquela questão de querer vencer também. E a ideia não é mostrar o jogo só no seu potencial máximo. Mas mostrar também no básico. E o básico dele já funciona bem. Vai ser bem divertido jogar com os outros. Provavelmente. Vai ser bem divertido. Porque essas torres desse personagem aumentam o poder de fogo significativamente. E algo me diz que tem alguma habilidade dele que permite fazer, não? Hum... Olha só. Melhora o uso de torretas. E aqui um... Para melhorar pontaria. Uso de armas pesadas. Ou seja, se ele é uma arma pesada. E combate de melee. Bom. Vamos com as armas básicas. Começar a missão. Vamos lá. Foi. Ok. Ah, esse cara está com a minigun. Wow. Tá. Beleza. Já encontrei um inimigo. Então. Foi. Aqui já dá para ver que o cano rachou. O parede rachou. E tem uma outra parede ali atrás. Esse cara eu já vou colocar em modo defensivo. Como é que está a munição? A munição está tranquila. Então eu coloquei em modo defensivo. Beleza. Essa daqui está com melee. Ela pode passar direto para cá. Ok. Tem alguma coisa dentro dessa caixa? Não. Não tem. Aparentemente não tem. Tá. Empurra esse objeto para lá. E empurra esse para cá. Não sei o que vai ter ali. Então precisa levar alguém de apoio. Não. Ah, os dois caras estão lá no fundo. Espera aí. Beleza. Aqui. Funciona aqui. Para cá eu vi que não tem nada. Mas para lá vamos ver se tem alguma coisa. Então se vier por aqui. Tem esse carinha lá. Esse daqui. Olha, já dá para sair a unidade. Dá para baixar ele. Mas não precisa baixar. Precisa baixar essa daqui. Beleza. Aqui tem uma porta. Não sei se os inimigos conseguem abrir. Vamos. Vamos ali. Aqui. Beleza. Certo. Aqui tem uma porta danificada. Aqui tem uma porta aberta. Primeiro vou tirar eles. Negócio de extração. Depois eu vou avançar com mais calma. Beleza. Vai. Aqui à direita em cima vocês podem ver o tamanho total do mapa. Vocês podem ver onde estão se movendo os inimigos. E aqui o avanço gradativo. Eita. Ah. Fogo amigo. Aqui eles já abriram a porta. Aqui também. Eita. Nossa. Os bichos já chegaram aqui. Esse daqui está sangrando. Ele vai levar tudo. Eita. Olha a carinha da pistolinha ali. Uou. Eita. Au. Nossa. Até o aliado ali levador. Au. Eita. Por algum motivo eu já me sinto tão lascado. Dá pra mirar aqui. Não vai matar esse daqui. Espera aí. Espera aí. Eita. Aqui. Esse daqui mira lá. Aqui ele já não mira porque está com o fogo amigo. Tá. Eu só tenho que me acostumar que não é esquerdo. Longe. Hum. Vamos aqui. Ali já tem um outro inimigo. Tem mais ponto de pressão. Beleza. Watson. Ah. Esse dali não está com a pistola. Esse daqui que está com a pistola. Au. Como assim? Nem tinha visto o que ele poderia dar. Não. Eita. Eita. Olha só. O caneta da pistola está... Está torrando a munição. Mas está indo. Vamos ver aqui. 61. Foi. E... E... Ele ainda tem bastante pontos de ação. Ah. Para que você está atuando aliado. Como é que o cara está acertando aliado assim? Essa é a distância. A quantidade de disparos que esse cara está dando está me surpreendendo. Bom. Dois. Ah. Sem munição. Coloca o modo de defesa. Para começar. Acho que vai. Ah. Para colocar o modo de defesa tem que ter pelo menos 10. Ok. Não gasta o que dá para gastar de pontos de ação. Beleza. Então. Foi. Mais um. Aqui ele tem que passar por ali. Quanto que é o pulo? O pulo vai. 6. Ele não alcança ali. Por que que ele não alcança ali? Não. Está sem munição? Não. Não está sem munição. Não. Não é isso. Aqui. Ah. Eu gastei todos os pontos de ação do carinha trocando as armas dele. Que maneiro. Bom. Esse pessoal aqui vai apanhar. Não estou dizendo que do outro lado não vão. Mas. Aqui eu não sei onde é que está. Romero. Ah. Ah. Tem que aumentar. Qual a diferença? Um tem mais sprint. Gastar mais ammo. Ah. Esse daqui. Gastar. Proporcionalmente menos munição. Não dá para matar esse daqui. Se ele não der para atratar. Aqui foi. Ó. Foi aqui. E aqui. Tu vai recarregar. E entrar em modo de defesa. Beleza. Eu não posso fazer isso. Antes. Eu vou só avançar. Por que que avancei? Eita. Porque esse daqui tem sprint. Ah. Está sem munição. Fui carregar. Vou ir aqui. Entra em modo de defesa. Ah. Está sem pontos de ação já. Sim. E essa daqui é a última personagem. Não tem como ela atacar lá? Não. Ah. Só ver uma coisa. Se eu apertar P. E empurrar aqui. Eu só acho que vai melhor aqui. Não vai? Ah. Tem essa caixa aqui. Por isso que ele não conseguiu atirar. Ah. Aqui foi a burrice minha. Uma bela e uma burrice. Ó. Vocês veem o alcance que isso dali tem. Ah. Deixa com fogo amigo ligado. Só que eu não faço a mínima ideia. Vou posicionar aqui. Deu. Por hora deu. Ali eles vão ter que apanhar mesmo. Não tem muita saída. Ok. Menos 15. Porque estão sangrando. É o dano que eles levaram no sangramento. Então aí a atividade alienígena. Já foram uns quantos alienígenas. Ah. Esse cara já. Matou dois. Matou um. Ali. Ah. Tem mais um inimigo lá fora. A câmera não se move automaticamente para onde estão os inimigos. Tá. Não preciso comentar que talvez uma abordagem mais defensiva do que a que eu utilizei seja mais eficiente. Talvez nesse cenário. Então. Não. Não. Esse cara não consegue acertar ninguém aqui. E essa personagem. Você vira pra cá. Porra pra fora. Beleza. Tira o espaço. Tira o espaço. Modo de defesa. Não tem como colocar o modo de defesa. Tem que me atacar? Ok. Muito bem. Adivar o modo de defesa aqui. Pra começar. Vamos ver se vem pra cá. Como é que ele tá de novo? Tá mal. Tem como desativar o modo de defesa. Curou ele. Não é melhorado. E ativar o modo de defesa de novo. Esse personagem só tem um ponto de ação. Tá. Vamos ficar com esse daqui aqui. Tem dois pontos pra onde os inimigos podem vir aqui. Talvez até seja uma boa. Esse personagem. Pra trás. Como aqui. É. Mas aqui ele vai atacar só quem vir aqui. Bom. Pelo menos ele pega quem vir aqui. Esse personagem. Pode se virar pra cá. E ele tem essa cobertura toda. Só essa daqui por enquanto. Que tá numa situação bem complicadinha. Então. As armas leves nesse jogo. São particularmente interessantes. Na medida em que. Vocês percebam que. Com elas já dá pra fazer muito estrago. Na base da quantidade de disparos. E agora ele consegue. Deixa eu ver. Só que ele não consegue. Atacar de perto assim. Ah. Aqui me lasquei. Deixa eu ver. Ele não consegue mirar lá. Então nem adianta. Essa personagem. Não consegue. Ah. Essa personagem tem como mirar. Migrar aqui pro. Fuzil de assalto. Só que ela não consegue. Passar lá. Pera aí. Pular? Só pula pra lá. Eu fiz aqui uma posição péssima. Pra esses personagens. Tá. Se tu consegue. Se abaixar. Não. Não consegue. Pirar neles. Ele não consegue pular também. E isso daqui vai. Complicar minha vida. Não. Esse personagem. Sai daqui. Vai pra cá. Ah. Ele não. Pera aí. Agora ele vai. Beleza. Fora. Deu pra resolver. Só ficou sem pontos de ação. Bom. Esse personagem. Não tem muito o que fazer com ele agora. Até tem. Não dá pra levar pra cá. Mas acho que não vai ser muito relevante. Ele aqui. Menos que consiga baixar ele. Com essa minigun. Eu tô inutilizando ele. O sniper. Então volta pra cá. Não tem como entrar na morte de defesa. Bom. Vamos lá. Vamos apanhar mais um pouco. Esses dois aqui estão numa posição bem complicada. Um inimigo recuou. Um alcançou aqui. Um chegou lá. Eita. Então. É. Esse que eu não queria. Eu queria cuidar com o sniper. Ele não tá numa posição pra dar muitos tiros. Ou ficou sem munição. O cara ficou sem munição. Ah, ele explodiu. Tá. Beleza. Primeiro eu vou olhar a vida dos meus personagens. Aqui é o sniper, né? Não. Não tá sem munição. Então o caso dele foi que o inimigo chegou muito perto. Sem munição. Beleza. E agora vamos pro sniper. Ele não consegue miralar. Consegue sim. Uou. 50 de precisão. Não consegue miralar. Errou. Sem munição. Sem munição. Resolvido o problema. E aqui entra em modo de defesa. Não dá pra entrar. Essa personagem não consegue passar pra lá. Por quê? Porque... Aqui tem esse negócio de explosivo. Então, peraí. Por que você não consegue se mover? Não. Não tem. Tá. Se eu ficar me movendo, não vai dar certo. Ah, porque ele tem uma caixa. Tá. Então, vamos pra cá. Não tem como entrar lá. Mas tem como colocar em modo de defesa. E essa personagem recua. E entra em modo de defesa também. Perfeito. Tá. Todos os personagens... Bom, eu vou posicionar aqui. O que eu preciso fazer é passar esse personagem. E aí, agora... Nossa. Sem munição. É, como a tela não mostra... Não tá muito no canto... O... O... Condicionamento da munição. Eu acabo não vendo direito. E ele tem como recuar. Não, não tem como recuar. Porque tá de dois pontos pra se mover. Ok. Essa daqui... Pode se mover. Se eu apontar, não. O que eu não tá vendo? Tá vendo esse personagem ali? Ah, esse fuzil só ataca pra frente com ela? Ok. Tudo bem. Sem munição. Eu não vejo esse personagem ficando sem munição. Como vocês podem ver. É só um inconveniente desse jogo. Tá, e... Foi. Foi. Morte confirmada. Quis um modo de defesa pra cá. Não. É. Modo de defesa pra cá. Esses dois aqui, se vier dano... Nossa, estão lascados. Vamos lá. Ainda dá pra sobreviver com todo mundo. Certo. Então, vocês estão vendo que a maior parte desse primeiro momento eu tô só... Na defensiva. E ainda assim, tô apanhando um bocado. Os personagens. Aqui já tem... Dois inimigos. Eita! Isso ali me deixou preocupado. Ele só morreu porque ele fez aquela volta. Ok. Iiiiih. Não estivei isso ali. Beleza. Ok. Vamos lá. Esse personagem aqui já tá levando bastante dano. Quando esse bicho morrer, ele vai dar dano em área aqui. Certo? Se eu te mover pra cá. Descerta ele? Não. Não acerta ele. Tem golpe de precisão. O que acontece? Não quero fazer isso de disparo porque eu já vi esse bicho dar dano em aliados. Apesar de dar uma boa precisão. Então. Eu vou fazer diferente. Primeiro essa daqui. Vai. E aí fica aqui. Esse daqui. Movimento pra cá. Recua. Obviamente recua. Eu não sei se o sniper vai dar... Tanto dano. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui o sniper. Espero que pegue aqui. Pegou. Perfeito. Nossa. Diferença de dano é absurda. E ele gastou todos os pontos de ação. Tá sem munição. Então vamos recarregar. Tá. Essa personagem aqui tem o fuzil de assalto. Consegui se mover pra cá. Consegui se mover pra cá. E ficar nessa posição defensiva. Tá. Não é pra se mover. Esse daqui. Esse daqui. Tá com... Nossa. Tá com pouquíssima vida. Esse daqui é cura. Não. Esse daqui é... Ah. Curou. Perfeito. Enquanto apontê-lo. Certo. Sem munição. E foi. Chegou no limite dele. Certo. Tem mais um personagem que... Só consegue disparar reto. Com menos com essa arma. Certo. Não sei o que que é aqui. É... Wilding Torch. Technology. Use it on close the doors. Mas deixa eu saber uma coisa. Se algum deles... Isso dele é um negócio fechado. Algum deles tem como abrir. Não parece que nenhum deles tem como abrir. Talvez como destruir isso daqui. Ah não. Isso daqui é reator. Bom. Posição defensiva. Posição defensiva. Posição defensiva não tem como ficar. O último que falta é esse personagem aqui. Nessa altura acho que não vai fazer muita diferença. Mas o que acontece? Essa caixa não vai impedir os inimigos de cruzarem aqui. Teria que fazer essa volta. Então vamos deixar assim por hora. E avançar. Aqui tem a contagem de turnos. Flank. Flank, ó. Ok. Como vocês podem ver. No primeiro momento está... Relativamente tranquilo. Só que esse personagem aqui tá levando um dano muito forte Tá, esse personagem precisa de cura Imediatamente Ou assim, imediatamente talvez não seja o caso, mas tu consegue mirar, consegue mirar Pega o carinha da pistola, posiciona aqui Cura esse daqui, também tira o status dele Ah, aqui estão com as duas passagens bloqueadas, eita Eu acidentalmente mudei a arma dele, não era isso que eu queria fazer Certo O que? Não, direito, isso Botão direito Certo Pode recuar por hora Essa personagem tá com um sangramento bem mais forte do que ele deveria estar curado Aqui acho que tá resolvido Certo O único detalhe é que esse cara tem a melhor arma Pra... Ir pra cá Mas eu acho que não tem mais nada lá Porque sem mais nenhum inimigo apareceu por lá Então tem que começar a sair, calmamente Eita Eita Foi aqui Certo, aqui também parece que não tem mais nenhum inimigo Percebam como eu fiquei numa posição complicada aqui por causa dessas ameaças Vamos... Vamos passar o turno Peraí, vamos passar o turno Colocar ele na defensiva Vamos passar o turno Ver o que que vai acontecer Aqui tem um inimigo Aqui tem outro inimigo Meio covarde, mas tem outro inimigo lá Certo Tá É... Então Foi Certo Consumir posição defensiva por hora Esse cara tá com a SMG Tá Acho que aqui acabaram os inimigos Mas o que eu quero ver aqui Não é nem só a questão dos inimigos Se tem alguma outra coisa Qual pegar Ah, aqui é esse frac datapad Hum, tem coisas pra pegar aqui Não sei o que que seria exatamente Mas tudo bem Tá Tá Aqui Tá Beleza Aqui tá limpo Certo Vem pra cá direto Aí tem que dar o contorno ali Esse personagem vai gastar 16 pontos aqui Não, vai ficar com 16 aqui Então Aqui tá tranquilo Pode vir pra fora Aqui em cima Eu tô um pouco mais preocupado Olha a volta que eles têm que fazer pra... Pra sair Tá Beleza Tá Vamos pular Aqui Muito bem Pula Não foi uma boa escolha Aqui Faz mais ou menos o mesmo posicionamento Ok Vamos lá Tô no final do vídeo, galera O que que eu vou dizer Eu já gostei bastante do jogo Recomendo pra quem gosta dessa pegada mais estratégica Com gestão de esquadrão Todas essas questões Esse cara ficou sem munição por acaso Aqui já tem 3, 4 inimigos Eita Tô lascado Eles ficaram sem munição Ush Inimigos Eles superaram bastante Então Eu achei que teria menos inimigos assim Posicionados Mas claramente Não era o caso Parece que tem algum inimigo ali Atacando Né Bom Eu vou encerrando o vídeo por aqui Deixo a recomendação Pra quem Se interessar por esse estilo de jogo Vocês podem perceber que tem bastante Bastante elementos de complexidade Nesse título E apesar de eu ter já matado um monte de alienígenas Ainda falta um monte de alienígenas Pra matar Tem como fazer isso daqui bem mais tranquilo Do que eu tô fazendo Só que tem o tempo dos turnos Que dá uma certa pressão No jogador E aqui tem como ver a câmera do personagem Que é a visão que o personagem tá tendo Então É isso E até Até mais galera E aí E aí